Esta semana damos-vos as imagens da 7ª Maratona da Geração Radical, que voltou neste ano de 2012, com algumas novidades. Os 200 participantes desta edição iam chegando ao pneu de gordo e levantando o seu dorsal sem problemas. No local do secretariado estava também o pequeno almoço, onde se aproveitava para comer e beber algo. O dia amanheceu com alguma debelina, o que era bom manter-se assim o máximo possível, evitando assim o grande inimigo desta maratona, o calor. As habituais afinações de última hora, antes de se alinhar na linha de partida. Aos poucos a linha de partida ia ficando preenchida. As últimas indicações por parte da organização, e já se estava bem próximo da hora da partida. Maratona do pneu de gordo, retomando a rota das grandes maratonas nacionais. Esta que já foi uma das grandes maratonas nacionais em termos de participações. Após 5 anos de grande sucesso, teve uma paragem de 3 anos sem se realizar, retomando novamente o ano passado. Esperamos que se mantenha, pois é uma das míticas, com características únicas que diferencia das outras. E já vão perceber o porquê. Às 9 horas em ponto, foi dada a partida para os 3 percursos. 35 km, 50 km e 90 km. Começava assim a edição 2012 da Maratona Geração Radical. Primeiros quilómetros ficava-se logo a perceber as características desta maratona. Longos estradões, onde a grande dificuldade é a quilometragem, associada às elevadas médias. E claro, ao clima que geralmente é quente. Uma das grandes novidades deste ano, foram as vezes em que o percurso se passou dentro do pneu de gordo. Ao quilómetro 4, já se estava a fazer a primeira passagem. Uma novidade que agradou a todos, pois deu para os acompanhantes e moradores locais assistirem à prova de uma forma mais ativa. E com 4 km percorridos, David Marques, Rui Narigueta e Nuno Sequeira lideravam a maratona. Os participantes continuavam por correr trilhos em grande velocidade. adivinhava-se um recorde nas médias atingidas em edições anteriores. E aí E aí E aí Quilómetro 19, nova passagem pelo Penedo Gordo. Agora as distâncias já eram mais significativas entre os participantes. De salientar que em cada passagem se podia repor energias na mega zona de abastecimento que estava montada. Seguimos para uma zona espetacular com muito verde, proporcionando imagens lindíssimas. Quem julgava que ia só apanhar cenários de longas planícies, esteve enganado. Aplausos E Zimbus Teclas Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Seguimos E aí E aí E aí E aí E aí E aí No horizonte surgia David Marques, consagrante-se vencedor da 7ª Maratona Geração Radical, percorrendo os 90 km com o tempo de 3 horas e 2 minutos. Surpreendente! Fiquei então com as primeiras declarações do David. De onde é que vens agora? Agora estou a morar em Setúbal, mas sou de Sazimbra. Chama-se? David Marques. E que tal aqui estes 90 km? Foram bons, é pena ser muito rolante, mas valeu pelo andamento, foi duro pelo andamento. E o Naragueta, onde é que ficou? O Naragueta ficou aos 40 km, já devia ir. E fizeste quase 50 km sozinho? E mesmo os 40 km praticamente fui sempre a puxar. Olha, os meus parabéns, sejam bem-vindos aqui. E parabéns para você cá para remolidar o título. Com 3 horas e 8 minutos, chegava ao 2º classificado, Rui Naragueta, que também deixou aqui a sua impressão da prova. Boa tarde, diz lá. Ganhaste na semana passada, aqui para o 2º lugar, então, que tal isto? Muito bom. O percurso sempre a abrir. Tentei ir com o David Marques. Mas ele é mais forte, está mais forte. E eu cobrei um bocado nos últimos 20 km. E foi assim a corrida. Mas foi muito bom, bom percurso. Muito rolante, mas sempre a abrir. É a primeira vez que vens cá? Não, vim em 2013 e em 2004, depois nunca mais vim. E agora voltaste aqui ao renascimento, então, desta Organização da Geração Radicalista? Sim, estando a organização, muitos pontos d'água. Talvez ali num espaço ou outro pudessem ter mais uma só organização, tipo ali 10 km, sem ver ninguém. Mas tudo perfeito, sem nada a apontar. Os meus parabéns, estamos de ver cá e vamos. O terceiro lugar foi disputado ao Sprint por três participantes, levando a melhor Rui Palma sobre Paulo Jorge e Nuno Reis. Muito bom, Luiz. Vocês estão a sentir os primeiros? Olha o Reis, também já estou. E aqui, um que já foi tão profissional aqui desta bola, chamada Ciclismo. O que é que está a ver aqui agora no VTT? Muita dificuldade, muito peso a mais. Eles são mais novos, andam muito e parabéns para eles. Mas o Gabi também dizia isso a primeira vez, ao fim de dois anos, andei ali e já ninguém me consegue vencer. Calma, o ano passado eu estive aqui, tinha 100 kg. Neste momento tenho 80. Portanto, para o ano vamos ver. Ah, para o ano chegas aqui com 60 e é para ganhar isto. O ano tenho 40. 40 anos, não é quilos. Os meus parabéns. Vamos entrar ali, o homem do terceiro lugar, a ver se ele já está mais caldo agora. Olá, Roste Boy. Vem lá do Alec. Está listo? Muito bom, muito bom, sério. Estava um dia ótimo para isto. Estava muito calor. O percurso excelente, o entro bem marcado. Aparecimentos com água fresca. Tudo aquilo que é bom para fazer um dia BTT. Excelência, sério. E depois trabalho de equipa. Cheguei-se aqui ao final que se lixe os amigos. Não, não, nada disso. Opa, aqui no FIA é a mesma aquela. Nós também fomos cá todos juntos, não é? E havia um que vinha comigo que era do meu escalão. E após ia para tentar, é sorte. Opa, calhou a mim, como podia calhar a um dos outros fogueiros. Quem trabalhou mais foi aquele rapaz do dia. Epa, saquei aquela coisa. É assim, na próxima, tu abrandas um bocadinho e deixas-lhe ganhar a ele. Mas parabéns, hoje é para o terceiro lugar e está ele. Já com os vencedores das várias categorias encontrados, era hora de repor forças. Aqui a geração radical não poupou esforços para agradar a quem veio a esta sétima edição da maratona. Ao entrar na sala podia-se indo comendo muitos dos pratos frios, como também queijo e presunto da região. E muito camarão. Enquanto se esperava pela mista de carne. De certeza que todos saíram satisfeitos deste espetacular almoço e também do regresso da mítica maratona geração radical que veio para ficar e retomar o lugar que merece, pois tudo se mantém como dantes. No final foi a atribuição dos troféus aos muitos escalões que esta maratona teve. Aplausos 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 E agora está com os guias, uma grande celebração do Escalão, a Elva, do PT25, do ex-doçado, Silvia Ferreira. Então, a salvação está em casa, que é assim. E então, no lado do Escalão, a aplausos a Ana Morana. Então, na terceiraição a Ana Morana. Confort. O próximo lugar é o Eduardo Carlos Matos. O próximo lugar é o Eduardo Eduardo Francisco Leibão. E o grande do segundo lugar é o Eduardo Carlos Leibão. E aí está o Luís Grupo! Quem está lá? Vocês, para vocês, os Colômbios Sêmeos, é o número que está aí, o Colômbio Sérgio García, que ele tem que ver se... Rodrigues! Obrigado. 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 A primeira jogada é o pessoal taica, a primeira jogada, José Saborno da Cochimbra. A primeira jogada é a segunda jogada, não é? Para a segunda jogada é a primeira jogada, Alberto Gomes. E o grande vencedor foi então o time-tia, Paulo Jorge. Agora vamos ao nosso fome, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos ao outro lugar, o canal do Sonho, dos Luís, do Reino Autos, e o Camila, do Reino. Entrega, entrega aqui o tempo, é o tempo da sequência. O nosso segundo lugar é o Rui Palma, os pós curtir. Beijo a mais tarde para o Vinete. Os alunos brasileiros eram muito felizes. E vai para o primeiro lugar Rui Mariguenta. É isso que está indo para o final do ano. A primeira vez na aula, o Rui Mariguenta, está indo para o final do ano. Muito bom! Próximo lugar Rui Mariguenta e o primeiro convite, Marcos, uma salva da palma. Resta nos dizer até 2013. Um percurso excelente, um ente bem marcado, aparecimentos com água fresca. Tudo aquilo que é bom para fazer um dia, BTP, excelência, a sério. E depois de trabalho de equipa, chega-se aqui ao final que se lixe os amigos. Não, não, nada disso. Opa, aqui no Rio é a mesma aquela. Nós também fomos cá todos juntos, não é? E havia um que vinha comigo que era do meu escalão. E após ia para tentar, é sorte. Opa, calhou a mim, como podia calhar a um dos outros fogueiros. Quem trabalhou mais foi aquele rapaz do dia. Epa, sei que é aquela coisa. É assim, na próxima, tu abrandas um bocadinho e deixas-o ganhar a ele. Mas parabéns, o Rui Mariguenta e o terceiro lugar está a ele. Já com os vencedores das várias categorias encontrados, era hora de repor forças. Aqui a geração radical não poupou esforços para agradar a quem veio a esta sétima edição da Maratona. Ao entrar na sala podia-se indo comendo muitos dos pratos frios, como também queijo e presunto da região. E muito camarão, enquanto se esperava pela mista de carne. De certeza que todos saíram satisfeitos deste espetacular almoço. E também do regresso da mítica Maratona Geração Radical, que veio para ficar. E retomar o lugar que merece, pois tudo se mantém como dantes. No final foi a atribuição dos troféus, aos muitos escalões, que esta Maratona teve. Aplausos! Primeiro, Paulo, Jávez! 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 Maratona Geração! Maratona Geração! Maratona Geração! E hoje está ele nos escolhens do IPV, rodando, salva! Uma salva-fala enquanto aos nossos movimentos. Maravilha, tranquilos e seguida! Maravilha, 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 Maravilha e Indivíduo Alba! Uma salva-fala para ela! E hoje está a longa-fala. A grande aceleradora está hoje, escutando a Alba e Alba. Do IPV, do IPV, do IPV, do Sábado, Silvia Ferreira! A grande aceleradora está hoje, escutando a Alba e Alba. E agora, Maravilha, Maravilha, Maravilha! No marco de escolar, aplaude a segunda mulher! Estão todos, com a primeira? Não, não, é de alguma forma? Estão todos, com a segunda mulher? Ios! Estão todos, com a segunda mulher! Estão todos, com a segunda mulher, e o canal é de Brana, Carlos Maravilha! Para o segundo lugar, do IPV, Francisco Limão! E o grande escolar, o canal é de Brana, Luís Gop! Abre! 100,000! O país na mí, aconteceu com a segunda mulher, e o segundo lugar, da indecência, Eménio, handicapável! Luís Guilherme. O segundo número. Ah, é da vida. Falei, né? Ah, pera, pera. Para o segundo número. O segundo número. Luís Guilherme. Luís Guilherme. E o segundo número. Luís Guilherme. O segundo número. Para o segundo número. Jardus Guilherme. O segundo número. Luís Guilherme. Junto Vradião. Jardus Guilherme. E o segundo número. E o primeiro número. jumping noise. Jardus Guilherme. Shout out to you. Jardus Guilherme. Aplausos. Primeira. E aí E aí Em um lugar neste estado, Strigo e Trabalho! E o grande atendor da minha, em Greta Stucchi! Isso não é fraco! Os nossos homens estão ali, os três do rito! E então vamos lá! Quarto escenal da Escolina, noventa quilômetros, no terceiro lugar! Casa especial do Tiger, em Greta Rockets, José Seguro! Na costuma! A minha presidência é simples, colegas! Para o segundo lugar, é do Pinto de Agência, Roberto Gomes! E o grande vencedor que vem aí então, do Pinto de Dia, Paulo Jorge! Olha só aí o nosso pódio, Paulo Jorge, vamos lá perguntando-nos, já sabíamos, nós vamos lá! Nós vamos lá! Então, vamos lá para o terceiro lugar, aqui está o nosso sonho, meus filhos, o bem-vindos! E aí está ela! Vamos lá! Presta! Presta! Nossa segunda lugar! Rui Palma! Os pódios curtidos! Beijão mais velhos para o outro time! Os amores para todos os animais, os amores para todos os animais! Para o terceiro lugar, que vai começar a jogar Rui Marigueta, E vai começar o final dops! Música Resta nos dizer até 2013. Música